Surgiu a ideia de fazermos, efetivamente, uma prova única, juntando também os nossos atletas, os nossos alunos, de forma também a propiciar uma competição saudável entre todos e assumimos nós, com o desporto escolar de cada aveiro, esta organização conjunta e que tem corrido muito bem, temos envolvido os nossos jovens todos, as nossas escolas, temos realmente também propiciado este momento de convívio num espaço fantástico que é o Parque da Cidade e ao mesmo tempo estamos também aqui a trabalhar para promover hábitos saudáveis, promovermos o desporto, nesta lógica do atletismo também com esta ligação muito íntima à nossa querida Maratona da Europa Aveiro e por isso temos aqui realmente também este pórtico para ser uma forma de comunicar, de envolver toda a comunidade e quem sabe alguns destes jovens ou os seus familiares poderem também vir a participar na Maratona, seja nos 42, nos 21, nos 10 ou apenas aí só na caminhada. Felizmente temos alguns clubes, nomeadamente o Veira Mar, que já começa realmente a ter maior número de praticantes ao nível do atletismo, mas é um trabalho que temos que continuar todos a fazer. Bem sabemos que há algumas modalidades que são mais atrativas para os nossos jovens, mas continuamos a apostar, não só no atletismo, mas nas outras modalidades que são menos conhecidas e deixem-me dar aqui também nota de um projeto muito relevante que a Câmara Municipal desenvolve para os nossos miúdos do terceiro e quarto ano, que é o judo na escola e cabe às Câmaras Municipais, nomeadamente a da Aveiro, fazer com que essas outras modalidades, que não sejam o futebol ou o básquet, possam também ter aqui alguma expressão, visibilidade, porque só experimentando é que a nossa rapaziada mais nova pode depois enverdar por essas modalidades.